Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto, e o Boletim Informativo já está no ar. Foi liberado hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015. Para conferir se seu nome está na lista dos contemplados, a consulta deve ser feita pelo site receita.fazenda.gov.br. O lote também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito na conta bancária dos contribuintes será realizado no próximo dia 17 de agosto. Terminaram hoje as inscrições para a Feira de Iniciação Científica e o seminário de pós-graduação da Universidade Fevale. As inscrições podem ser feitas através do site fevale.br.innovamundi, onde você também encontra mais informações. Os eventos fazem parte de uma série de atividades que ocorrem durante o Inovamundi 2015, o Programa de Disseminação do Conhecimento Científico, Tecnológico e Inovação da Universidade. Agosto deveria ser um mês de frio e agasalho, mas não é isso que os termômetros da região têm mostrado. A temperatura do último final de semana é uma prévia do que deve ser o próximo verão. O Rio Grande do Sul vem passando por um verão antecipado. Nada típico para o inverno. Os termômetros estão registrando altas temperaturas. O calorão do final de semana quebrou um recorde. Desde a década de 80, o mês de agosto não era tão quente. Hoje, o dia será de sol intenso, com máximas que podem chegar aos 32 graus. Durante a noite de hoje, muitas nuvens chegam ao estado. O ar quente eleva ainda mais as temperaturas e as chances de chuva. Mas só durante a terça-feira, pois na metade da semana o sol volta a contradizer o inverno gaúcho. Por isso, não esqueça do protetor solar. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. Outras notícias sobre Novo Hamburgo e região, você confere logo mais às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Tchau! O Boletim Informativo de hoje em dia, você confere logo mais às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias.